Croma, clínica e cirurgia de olhos. Há 27 anos em Madureira, sendo referência em oftalmologia na Zona Norte. Realizamos a moderna cirurgia de catarata, tratamento de glaucoma. Dispomos de tecnologia avançada para a realização de exames de alta complexidade, exames de grau computadorizado, consultas particulares e convênios, atendimento com hora marcada. Croma, centro de referência oftalmológica Madureira. Estrada do Portela 99, sobre loja 208, no Shopping Polo 1.